Eu sou a Suzy Montalvão, diretora aqui da Pai de Piracaia. Estou aqui para agradecer o pessoal da StarNet por mais esse ato de solidariedade, se uniram aí com outras empresas parceiras para proporcionar aos nossos alunos essa bênção de brinquedos, essa coisa linda aqui, brinquedos, livros. A gente foi surpreendido aqui com esse carinho para apresentearmos nossos alunos agora pelo dia da criança. Muito obrigada a vocês da StarNet. Ficamos imensamente felizes com essa doação.